Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje vai mostrar para você o sistema de projeções que se constitui na base do desenho técnico. Utilizando o sistema de projeções cilíndricas ortogonais, o matemático francês Gaspar Monge criou a geometria descritiva, que fundamenta o desenho técnico. Ele utilizou dois planos perpendiculares entre si, um horizontal e o outro vertical, para dividir o espaço em quatro regiões que são denominadas diedros. Você já viu um diedro? Então eu vou te mostrar. Então aqui nós temos um plano horizontal, um plano vertical, que se interceptam formando ângulos de 90 graus e eles dividem o espaço em quatro regiões, que são denominadas diedros. Do ponto de vista de vocês que são o observador, esse primeiro, na parte superior à frente, é o primeiro diedro. Atrás dele temos o segundo diedro. Abaixo do segundo, o terceiro diedro. E abaixo do primeiro, o quarto diedro. Mas como que nós vamos fazer para representar um objeto que é tridimensional na folha de papel cuja face é bidimensional e utilizando os diedros? Vamos ver. Primeiro, a gente precisa de um objeto. O nosso exemplo vai ser esse prisma, que tem as faces coloridas para facilitar a visualização de vocês. Então nós vamos posicionar o prisma no espaço do primeiro diedro. Nós vamos projetar as faces do prisma no plano vertical. Então a face frontal, a vista frontal do prisma é projetada no plano vertical. E a vista superior do prisma é projetada no plano horizontal. Nós retiramos o objeto e ficamos apenas com as suas projeções. Para resolver o problema de representar o tridimensional no bidimensional, nós fazemos a écora, que se constitui na rotação do plano horizontal sobre o plano vertical. o plano vertical fica parado. Com isso, nós conseguimos que as projeções do objeto fiquem todas no mesmo plano, resolvendo o problema de representar o tridimensional no bidimensional. A linha, que é a interseção dos planos em torno da qual se faz a rotação, é chamada linha de terra ou LT. Vamos ver como isso acontece também no terceiro diedro. Então novamente, nós posicionamos o objeto no espaço do terceiro diedro e projetamos a sua vista frontal vermelha no plano vertical e a sua vista superior, que está roxa, no plano horizontal. Retiramos o objeto e fazemos a rotação do plano horizontal horizontal sobre o plano vertical, produzindo a épura novamente. Veja que nós utilizamos o primeiro e o terceiro diedro. certo? O primeiro e o terceiro. O segundo e o quarto diedro não são utilizados, porque quando fazemos a rotação dos planos, a parte do plano que forma o segundo e o quarto diedro, ela se sobrepõe. Então, se houvesse projeções de um objeto ali, elas também ficariam sobrepostas, dificultando a visualização. Por isso, nós utilizamos apenas o primeiro e o terceiro diedro. Agora, vocês vão ver algumas imagens desse nosso exemplo em primeiro e em terceiro diedro. Nesse exemplo, observa-se as vistas frontal e superior do objeto em primeiro diedro. Em desenho técnico, o objeto é colocado com suas faces principais paralelas aos planos de projeção, de modo a obtê-las em verdadeira grandeza, ou Vg. Isso significa que as dimensões das linhas nas projeções são as mesmas dimensões das arestas do objeto. Em terceiro diedro, a posição das vistas muda por causa da rotação do plano horizontal e pelo observador se manter na mesma posição. As vistas de um objeto normalmente são obtidas sobre três planos perpendiculares entre si, um vertical, um horizontal e outro de perfil, que definem um triedro trirretângulo como sistema de referência. Mas espera, nós vimos o que seria o diedro. E esse triedro, o que é? Veja bem, para objetos mais complexos, apenas a vista frontal e a vista superior podem não ser suficientes para a compreensão da geometria do objeto a partir das suas vistas, a partir das projeções. Por isso é necessário acrescentar um plano de perfil. Assim, nós temos aqui o plano horizontal e o plano vertical e acrescentamos um plano de perfil. Certo? Então, se nós observarmos aquele nosso exemplo em primeiro diedro, temos aqui o plano de perfil. Então, com o objeto aqui, a vista superior aparece no plano horizontal, a vista frontal aparece no plano vertical e a vista lateral esquerda aparece no plano de perfil. Quando fizermos a épura, eles vão se abrir, vão rotacionar e as projeções ficarão desta forma. Vamos ver algumas imagens desse exemplo em primeiro e em terceiro diedro para facilitar a visualização de vocês. No primeiro diedro, o objeto está entre o observador e o plano de projeção. Na figura, podemos verificar três vistas ortográficas de um mesmo objeto que está disposto de modo a satisfazer a condição de paralelismo de duas faces com os três planos do triedro. Estas três vistas ortográficas habituais que garantem a compreensão da representação do objeto são denominadas Vista frontal ou VF, vista superior ou VS e vista lateral esquerda ou VLE. Planifica-se esta representação rebatendo os planos horizontal e o de perfil sobre o plano vertical. O sistema de projeção no primeiro diedro é conhecido como método alemão ou método europeu. É adotado pela norma alemã DIN e também pela BNT. No terceiro diedro, o plano de projeção está situado entre o observador e o objeto. O sistema de projeção no terceiro diedro é conhecido como método americano e é adotado pela norma americana ANSI. Pois é, só que a complexidade de uma peça pode exigir um número ainda maior de vistas. E nesse caso, o que a gente deve fazer? Bom, em casos muito esporádicos de peças complicadas, pode-se recorrer a mais planos de projeção para representar mais vistas além das habituais, que são a vista frontal, a vista superior e a vista lateral. Isso corresponde a envolver a peça em um paralelopípedo de referência, que se chama triedro-trirretângulo fechado. Ele é posteriormente aberto e rebatido. Assim, a gente pode obter seis vistas do objeto. Vamos ver uma animação que vai nos mostrar como essas seis vistas são organizadas em primeiro e em terceiro diedro. A projeção de um objeto no primeiro diedro corresponde à representação ortográfica compreendendo o arranjo em torno da vista principal de um objeto de algumas ou de todas as outras cinco vistas desse objeto. Com relação à vista principal, que é a vista frontal, as demais vistas são organizadas da seguinte maneira. A vista superior fica abaixo. A vista inferior fica acima. A vista lateral esquerda fica à direita. A vista lateral direita fica à esquerda. E a vista posterior fica junto à vista lateral esquerda. Quando a vista oposta a uma habitual for idêntica a esta ou totalmente desprovida de detalhes, não é necessária sua representação, bastando a vista habitual. No caso de sólidos assimétricos, é necessário apresentar as vistas opostas às habituais ou recorrer a outro tipo de representação convencional, como cortes, sessões ou vistas auxiliares. No terceiro diedro, com relação à vista principal, que é a vista frontal, as demais vistas são organizadas da seguinte maneira. A vista superior fica acima. A vista inferior fica abaixo. A vista lateral esquerda fica à esquerda. A vista lateral direita fica à direita. A vista posterior fica ao lado da vista lateral esquerda. É isso aí. A vista lateral esquerda fica à esquerda.